galera beleza, estou dentro de uma loja aqui que vende artigos militares e olha só um jipão que eu achei aqui tempo do exército hein, muito bacana, olha é um autêntico jipe da guerra que bonito hein filmando em 4k, para ficar mais bonito na loja que vende artigos militares eles tem esse jipe aqui para para exposição opa, um espelho gordo e vampiro odeia espelho as especificações dele mais simples que painel de jipe, já ouviram essa expressão mais simples que painel de jipe, olha só como é que é, muito bonito hein tá, super inteirinho cara muito legal esse jipe aqui atrás dele e vai o tambor de combustível tem uma bicicleta aqui também pneu dele olha muito legalzinho tanque cara, não tem nada velho e só e só o